Chega de aluguel, a sua casa própria! Francisco Morato, perto de São Paulo, bem fácil de chegar, com infraestrutura completa. Bancos, supermercados, escolas, transporte público, tudo o que precisa perto de você. E olha só o tamanho desse sobrado. Três dormitórios, sendo uma suíte, sala com dois ambientes, cozinha espaçosa, lavanderia, amplo quintal e garagem. É fácil, fácil. Mensais de R$ 530,00. Vou repetir, isso mesmo, R$ 530,00. Ah, isso sem parcela de chaves e sem parcelas intermediárias. E você sabe, né? Com a chave na mão, acabou o aluguel. Não é sonho, é realidade. Acesse agora balbequesp.com.br. Vou repetir, balbequesp.com.br.